E vem cá, e aí, depois de todos esses serviços prestados, o que te levou a sair do exército? Então, cara, aí eu voltei do Haiti, voltei pro C.O.P.S., fui instrutor-chefe dos comandos um tempo, mas eu já tava ali com nove anos, sei lá, dez, e ia pra Goiânia, né, e eu tinha uma filha mais velha do outro casamento que ela não ia, eu queria ficar no Rio. Aí o comandante do C.O.P.A.B., Centro Conjunto de Operações do Brasil, era F.E., que era o coronel de pessoa, e o subcomandante era o Major Caldas, que era F.E. também, eu cavei uma vaga ali e fui. E aí comecei a preparar os contingentes que iam pro Haiti, todo mundo que ia pra missão no exterior, passava ali, a gente preparava. Montei um dos primeiros cursos de repórter em áreas de conflito, com Edges, Rezin, a maior galera ali que hoje eu vejo na televisão, montando, eu gostava de fazer essas paradas. Só que, cara, sabe aquela sensação que tu, porra, tipo Pelé, 30 anos, Ronaldinho assim? Porra, já fiz tudo, já me testei, lembra que eu falei lá atrás? Ao tempo que eu ia conquistando o que era pra mim bom, eu ia me desligando do exército. Porque eu olhava pra frente e falava assim, cara, o que que falta? Comandar uma unidade? Ser adido no exterior? General não vou ser, sou meio de turma. Se bem que hoje tem até, o exército mudou, tá saindo uns caras mais... que o cara pega a carreira. Mas alguma coisa tava ruim em mim. E eu vi algumas coisas que eu não concordava, mas eu fazendo prova pré-PCM, a vó não ser pré-PCM. Aconteceu uma situação com sete amigos meus que entraram no Subjúdico e aquilo me abalou muito. Talvez tenha sido ali a gota d'água, eu quase fui punido por causa disso. Mas eu tava ali, meu irmão. Eu não era o cara que reclamava. Odeio isso. Tu não tá satisfeito? O que que tu faz? Mete o pé, meu irmão. Fica aqui remando pra trás, não. Fica furando a canoa. Tava na minha, vibrando, bem conceituado. Porra, já tinha ali uma... Sempre liderei meus subordinados, não por patente, não por divisa, mas pelo meu jeito, pela minha liderança, pela minha forma de agir e vim de ouvir de humilde. Então, meu irmão, como meu pai dizia, nasci pelado, vou morrer vestido, porra. Tá bom. Mas faltava, cara. Faltava alguma coisa aí. Apareceu no quartel lá. Uma galera que foi lá que ia pra um país da África, que é a Guiné-Conacri. Um abraço aí pra galera do Simandu Survivals. Galera que eu conheci lá. E aí o cara pediu até alguém pra indicar o Derré, na época. O cara lá gostou do que... Eu indiquei uma galera, uns forços especiais. E aí o cara gostou. Eu tinha voltado do Haiti, que aí como eu era chefe de preparação, todo ano eu ia pra Haiti e ficava duas semanas pra atualizar o cenário, pra preparar o próximo batalhão. Cara, eu sei que eu tava... Eu vou contar e já vou emendar mais pra frente, pra depois voltar. Que essa história eu acho bonita. Cara, aí... Eu saí pra minha mulher... Eu morava em Aline. Eu morava em... Oliveira Bela, ali na Vila da Penha. Não sei quem conhece. Saí pra ir pro preso Nick. Tô voltando. O Derré me liga de novo. Ó, o cara gostou lá dos caras. Porra, o que mais? Eu falei assim, esse cara quer acabar com as forças especiais do Brasil? Aí eu falei, não, para, não sei o que, não sei o que lá, tem que ser babaca. Só que, cara, veio uma parada assim. Porra, liga pra esse cara. Dá o telefone dele, liguei. Aí eu já não brinquei mais. Falei, cara, o que que tá acontecendo aí? O que que é? Ah, não, 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 não. Gostei muito lá, não sei o que. Quero mais gente. Só precisa falar inglês e francês. Eu falei, cara, francês eu falo. Inglês eu não falava na época, não. Porra, vou mandar meu currículo. Vou chegar em casa. Vou mandar meu currículo. Cara, eu parei o carro pra ligar pra ele. Olhei pra linha assim. Falei assim, ó, vou embora do exército. Tá maluco? Só duas pessoas me fortalecendo. Meu pai. E minha irmã, mais velha. Vai que você não vai ficar sem emprego. Aí eu queria pedir demissão. E eu falei, eu vou pedir demissão. Eu não vou pedir licença, não. Coronel Barregos, o Mago, me chamou. Não, cara, pede ele tipe, cara. Não faz isso, licença dois anos. Aí eu falei, coronel, eu não devo nada ao exército. Eu tô sendo contratado por causa do exército. Eu não vou, eu posso reclamar das pessoas, mas eu, ó, o exército, a instituição exército, eu nunca vou cuspir. Eu não quero nada. Hoje, às vezes, até eu fico assim. Mas naquela época eu não dava pra pedir proporcional. Proporcional só abria em agosto. Cara, comecei as entrevistas, mas eu não sabia o que eu tava fazendo. A minha irmã falou assim, olha, sai junto um dinheiro pra ficar, mas desempregado. E eu falava assim, cara, se der errado eu vou ser gari, mas alguma coisa tá me dizendo que eu tenho que ir pra lá. Cara, nego ligando, esse cara é maluco, você é maluco, você é doido. Vai largar uma carreira estável. Eu falei, meu amigo, eu não vim nessa vida pra passar. Eu não tenho medo de nada. Eu vou, porra. Eu sigo meu coração, eu vou, meu coração tá falando que vai. Aí eu vou pular. Não vou pular, não. Aí eu vou pra Guiné. Chego lá, meu irmão. Meio do nada. Os guarda eram da tribo. País pobre pra caramba, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Aí pode botar as fotos aí das desgraças lá, que isso é lá. É Guiné Conacri. Guiné Conacri. Um monte de cara bom, que Deus uniu ali pra passar aquilo. Cara, se puder me achar num mapa também, onde é que é Guiné Conacri, porque até eu não sei, cara. É, embaixo de Guiné-Bissau, eu acho. Foca nas fotos aí, como pegar o mapa aqui. Tipo assim, o Nordeste tá aqui, ele tinha de Recife pra Guiné. Dava, sei lá, duas horas, três horas. É nessa dica ou não. Se encaixar, a selva de lá é muito parecida com a selva daqui. Se encaixar, se encaixar o Brasil com a África. Sei lá, se é um... Há milhões de anos atrás, era o mesmo território. É, irmão, cheguei lá, saí do aeroporto, minha mala sumiu. Cagabundo andando com um macaco na coleira. Um monte de gente com catarata, gente decapitada. Um lugar cheio de golpe de Estado. Os caras se matavam. Etnia totalmente desestabilizada. Totalmente dizer, mas ali, aí, essa mina tinha nove quilômetros. E ela é hoje, depois da nossa aqui, a maior mina de ferro do mundo com teor alto. Entendeu? Isso aí parece algo destruído, mas não tá destruído. Isso tá destruído. A mina foi atacada. Eu vou chegar lá. Ah, a mina foi atacada. Eu vou chegar lá pra falar porque que eu saí do exército. Ah, tá, 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 tá. E depois eu vou dar um pulo em Moçambique, que ali a parada cravou. Irmão, fazendo meu trabalho, o cara falou, ó, primeira missão. Plano de evacuação. Pra tu ver, primeira missão. Como evacuar, cara? Sai pela Libéria. O mal tá em guerra. Sai pela costa do Marfim. Sai pela Serra Leô. Aí as fotos que eu tenho aí com os milicos aí, que tinha exército. Eu trabalhava com guarda privada e exército. Entendeu? Isso é o quê? Isso é lá. Isso aí é depois. Isso aí é a mina de ferro. É, isso aí é depois. Isso aí é depois. Depois de que 500 pessoas atacaram a gente. Diamante de sangue mesmo. Subindo, bom. Helicóptero tirando. Olha lá, segura um pouco as fotos pra depois entrar as fotos quando a gente tiver nesse... É, é. Vamos voltar porque eu sei que eu já era. Bota aí. É. Cara, aí... Quando deu esse dia, eu tomei uma atitude errada que eu falei aqui. Eu trabalhava com um nigeriano da legião estrangeira, o Di, que é o maior ato de coragem que eu vi na minha vida. A gente teve um problema lá, e político, que a empresa, ela tinha uma ação social, só que as comunidades ao redor não tinham dinheiro. Não tinham conta. Então ela dava na mão do prefeito. O que o prefeito fez? Ó. Afanou. E aí numa prestação pública, meu irmão. Um cara de uma mina levanta e fala assim, ó, mas eu não ganhei esse dinheiro não. Ó, o prefeito cala a boca. Irmão, a partir daí, cara, os caras se mobilizaram. Só que, tipo assim, a gente tinha informação, passamos, não, vamos fazer uma manifestação pacífica, pá, não sei o quê. Os caras não fizeram a manifestação pacífica. Não, os caras entraram pra quebrar. Tudo que tinha dentro. E tinha... E onde é o erro? A mina é nove quilômetros. Tinha gente lá em cima e gente aqui embaixo. E a distância aqui, nove quilômetros. Eu e o Di, tudo legionário. Era eu, o Di e os caras da G4S, tudo legionário. Só cara, guerra pra caramba nas costas. E aí, cara, porra, de repente, tô eu e o Di lá na nossa sala, aparece um maluco, nove e meia da noite, nunca me esqueço, da comunidade. Fala assim, cara, a parada não vai ser pacífica, não. Porque eu e o Di passamos em tudo. E o Di já tava lá, já tinha sido preso, conhecia todo mundo. Os caras vão entrar pra quebrar, velho. Vocês têm que tirar a galera lá de cima. Não, liguei pro Fábio, sua avó é um grande líder que eu tenho. Foi da Marinha. Falei, Fábio, pá, 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 pá. Só que lá tinha mais de 200 pessoas, não tinha onde botar. E a informação era essa, cara, a gente subiu. Pela rota que a gente tinha de fuga lá. Só que a sorte é que eu já tinha dado treinamento de fuga e evacuação pra todo mundo, ali ó. O Guiné Coraquia tá aqui. Bota aquela imagem aberta. Só que eu trabalhava aqui mesmo, Zé Coré. Então, o plano de evacuação, ou eu saía por aqui, ou eu saía pela Cote Marfim. Porque o Mali aqui tava em guerra. Agora bota aquela foto abertona pra... Eu te mandei algumas fotos. Coloca aquela em relação ao Brasil, pra gente ver onde é que tá. E aí depois você fecha um pouco. Porque lá era a capital, onde ficava o escritório central. Mas tinha a mina aqui em Zé Coré e tinha uma outra mina em Queeruane. E o ataque foi em Zé Coré. Aí, meu irmão... Ó, os caras vão quebrar. Então, beleza. Essas 200 que você tinha que evacuar eram funcionários. Funcionários expatriados. Tinha sul-africano, tinha português, tinha brasileiro, tinha inglês, tinha português, tinha tudo. A gente pousava ali em Pernambuco e ia pra Guiné. Acho que é o ponto mais perto mesmo. Eu falo que se encaixar essa parte, você se encaixa aqui em cima ali, do Ceará, do Ape. Entendeu? E aí esse corte aqui... Esses 200 eram funcionários da Vale. Não, a gente tinha 350 funcionários... Da Vale do Rio Doce. E da construtora, que era a Zagó, a Pernambuco... Mas era pra Vale do Rio Doce. Era pra Vale do Rio Doce. E o nome do projeto era o projeto de Simandu. Rapaz... Quando a gente desce e para no Pioneer Camp, que é aqui embaixo, a gente fala, cara, só tem 80 vagas aqui. E não tem lá... Porra, vamos deixar o Piotr aqui, vamos fortalecer, vamos lá e vamos voltar. E a gente já tinha conseguido 40 policiais aqui. Tem 40 policiais aqui na boca. Vamos lá e vamos voltar. Armamos tudo, paramos, sei quem, formamos as pessoas. Só que a sorte que eu já tinha dado o plano de evacuação, e o plano de evacuação deles era... De evacuação era lá em cima. Todo mundo tinha mochila, todo mundo tinha carro, todo mundo tinha treinamento, todo mundo tinha com... Todo mundo tinha comida, todo mundo tinha tudo. Só que o nosso helicóptero só dava pra três pessoas. Aí beleza. Rapaz, deixamos a galera lá quando a gente tá voltando. Porra, o Piotr, e meu irmão, estão cortando madeira. São umas três, quatro horas da manhã, estão cortando madeira. A gente tava na cidade. O que seria isso, estão cortando madeira? Os caras começaram a cortar cadeira pra botar obstáculo. Ah, tá. Pra cercar a parada. Só que os guardas, todos eram das comunidades, eles sabiam. Eles abandonaram. Os guardas tão fugindo, só tão ficando eu e aqui, e os expatriados. Porra, teve uma hora que ele falou, aciona o plano de evacuação. Só que nisso, e a gente acionou a polícia, os caras meteram o pé. A galera do exército meteu o pé. Todo mundo fugiu. Meu irmão, daqui a pouquinho só tinha um Piotr lá dentro, e os expatriados, os caras falando comigo. Eu assim, caramba, saí do exército pra perder 80 pessoas aqui. E os caras, eles estão entrando, eles estão atirando, eles estão destruindo, eles estão botando fogo. André, me salva. Adi, me salva. Eu, caraca. E era inglês, português, falando francês, um zaralho. Meu irmão. E na minha cabeça só assim. Eu saí daqui, perdi 80 pessoas, meu Deus. Não tinha arma, só tinha eu, o Di, São Jorge. Não tinha nada. Não podia andar armado? Não tinha nada. Podia andar armado? Não podia, meu irmão. Cara, amanhece o Di, vira e fala assim, ó, vamos lá negociar com eles. Eu, caralho, meu irmão. O negão era grandão, assim. 50 anos na época. E, porra, tinha que ir pela rua, né? Que eles estavam na porta. A gente chegou assim, paramos o carro e passava por uma vila, né? E todo mundo lá andava armado. Cara, a caça era... Cara, quando a gente chega, tem umas, sei lá, 150 pessoas aqui. Ao total, acho que era 500. Mas é aquela... Aí eu de, porra, vim aqui, falei com vocês, vocês falaram como é fazer. E eu, o dia aqui, assim, ó. E eu aqui. Aí, meu irmão, tava me cagando. Pô, eu ficava cagando. Eu tava já pro São Jorge, eu andaria armado, vestido com as armas de Jorge. Pra que meus inimigos não andam pro meu irmão. E eu, assim, ele falando em dialeto e eu não entendendo nada. Nada, meu irmão. Daqui a pouquinho sai um cara maior que ele, meu irmão. Com uma arma assim, um porrete, meu irmão. Aí eu, caralho, meu irmão. E o carro tava, assim, uns 50 metros. Meu irmão, o cara vem na frente dele. Eu tinha uma caveira que eu fiz no Haiti de prata. Eu dei até pra ele. Pro maior aticoraz. O cara parou na frente dele, assim, meu irmão. Ele olhando pro cara. E o cara falou, ele falou um negócio lá. Apontou o dedo na cara do cara, meu irmão. O cara deu umas instabilizadas. Ele voltou, assim, ó. Corre que o bicho vai pegar. Meu irmão. Ele falou, no 10. No 10, no 10, eu já tava correndo. Aí eu atirando. Não atiraram na gente, não. Mas atirando pedra pra caramba. Pedra no carro. Sai, sai, sai. O cara falou pro cara. Ele falou, meu irmão. O cara falou que ia matar a gente ali. Eu falei que se ele encostasse em mim, em você, eu ia morrer. Mas eu ia arrancar o coração dele com a minha mão. E lá eles têm essas místicas, né? Tu rouba o coração. No Haiti também tinha isso. O cara era um brabo. Tu matava o cara, o cara voltava a pegar o corpo. Porque ele entendia que se tu pegasse o corpo, tu pegava os poderes dele. Eu falei, caralho, e agora, mano? Nós vamos perder 80 pessoas. E eu e ele, dentro do carro, assim. Por que a gente não tirou? Por que a gente não tirou? E eu lembrando do cara do Haiti. Eu falei, caralho, mais uma vez. Meu Deus. Cara, isso era de manhã. Foi uma tensão na minha cabeça. Porra, e aí eles já te acionando, pá, não sei o quê. E, cara, até que... Relação de comunidade, trabalho. Até que a gente conseguiu. Aí veio o coronel, o comandante do batalhão. E a galera subindo. Do batalhão de Guiné. Do batalhão. Porque ele tinha um batalhão do exército lá. E a galera subindo. Tamo chegando e a gente acionando o helicóptero. E o helicóptero indo. Quem chegava lá em cima. E eu contar, contar, contar. E o Piotr tá com tanto, tá com tanto, tá faltando. O Piotr descia de carro. Reconhecia. Tá faltando galera da África do Sul. Tá faltando. Sumiu, mano. E a gente não conseguia entrar. Velho, aí o helicóptero vai tirando, vai tirando, vai tirando. Porra, e o dia lá tentando negociar. Ele era ficando, deixa que eu vou. E os caras lá, meu irmão. Sentado assim numa sala. Coronel. Prefeito meteu o pé. O governador veio. Cara, e os caras lá com maior tranquilidade. Só que os caras lá em cima falando. Porra, a galera vai chegar. A galera vai chegar. A galera vai chegar. E eu, e uma tensão, meu irmão. Um desespero, meu irmão. Eu falava, caralho, bicho. Três em três. E o piloto, o italiano, meu irmão. Começou a chover, mano. E o cara não parou. Eu falei, ó. Só não, só não, 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 não. Eu vou, eu vou arriscar. Mas eu vou. E o cara aí, meu irmão. Pousava assim, ó. Bro. Essa porra vai quebrar. Descia três. Porra, aí o Di falou, porra. Eu falei, Di, vamos pedir os caras. Se eles subirem com os doze policiais desses daí. Faz um auto guardado e, porra, a gente tenta safar. Aí o Di foi lá, os caras cagaram. Porra, meu irmão. Não sei o que que deu. Eu entrei naquela porra daquela sala, me ajoelhei. Comecei a chorar em francês. Eu falei, pô, vocês estão discutindo aí. Tem uma porrada de gente que vai morrer. Pelo amor de Deus, me dá doze policiais. Só tô pedindo isso. O pessoal tá lá no rádio, tá falando comigo que o pessoal tá subindo e eles vão matar eles. Eu não, eu, 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 porra, eu não posso sair daqui com isso nas minhas costas. A gente não pode perder essas pessoas. Joelhado, assim. Meu irmão, daqui a pouquinho o coronel levanta. Eu já conheci o coronel. Ele tinha uma maneira de falar, bateu no poste, me deu doze policiais. Aí o outro, eu, cara, eu tava atordoado. Aí o Di, eu vou subir. Apertou minha mão, se a gente não se vê mesmo, foi uma honra trabalhar com você. Caralho. Tomar no cu, cara. Porra, foi uma honra. Aí ele, mas eu quero ir também. Ele, não, você é o único que fala português, francês. A maioria é português. E tem muito pouca gente em inglês e tu fala um pouquinho de inglês. Fica aqui. Porque a maioria é brasileira e eu não falo português. Cara, eu comecei a ser um gestor de crise. Meu irmão, e aquela porra. E aí chegou a galera de... Chegou o Paulo, o Cid, o meu chefe Arnaldo. Eles pegaram o avião e vieram. Eu já tava exausto, meu irmão. Já tava exausto. Minha cabeça. Meu irmão, e aí as pessoas chegavam no helicóptero. A gente botou numa base. Eu tinha que recepcionar essas pessoas. Mas um sentimento de culpa, meu irmão. Por causa daquela porra. Vamos tirar a turma. Foda-se. Bota no impero. Não, mas a informação é essa. Que negócio... Velho, eu sei que o piloto virou e falou assim, ó. Não dá mais pra subir. Ele desceu com 57 pessoas e tinha os 12 policiais. O Di, o Piotr e mais... Era 80? 23, né? Tinha mais 23 pessoas. Aí... Os caras sumiram. Os caras tão foram embora. Tipo assim... Cagaram. Isso já tava no final da tarde. Aí vem um cara da relações comunidade. Moleque bom pra caramba. Ele... Falei, cara... Não vai dar. Essas pessoas não podem dormir lá, pô. Cara, aí o cara... Calma aí que eu vou ver. Aí vem os sachas. São os sábios. Os caras mais respeitados. Ninguém mexe com os caras. A sala, assim, só coroa com aquele gorrinho muçulmano. Mais muçulmano, né? Os cataratas, assim, mano. O cara vira e fala assim, ó. Vocês podem entrar de carro que nada vai acontecer com vocês. E tchazam, mano. Sumiu. Sumiu, mano. Falou assim, pode entrar. Porra, meu irmão. Aí o Paulo André já tava, que era comandos anfíbios. Eles serviram... Serviam no Secopab junto comigo. E o Cid era FE. Eu conhecia porque saiu uma galera, né? E eu recepcionando a pessoa, o Paulo... Não, pode deixar que eu vou lá. Aí foi ele e o Rachid, que era o... O argeliano, que era da Legião, que era da DG4S. Essa história o Paulo contando, ele falando... André, eu entrando pelas aquelas vielas. Com medo do caramba. Mas... Resultado. Entramos, saímos. Depois nós botamos mais 80 pessoas aqui. Eu e o dia exaurido, mano. Exaurido, assim. Tiramos... Eu não tenho essa foto. Tiramos a foto. Naquele dia, eu entendi porque é o que eu saí do exército. Entendeu? Naquele dia, foi o dia mais importante da minha vida. Até ali. E o que que eles queriam, essa população? Eles queriam... Selvagem, meio selvagem. Eles queriam acabar com a mina porque... Eles entenderam que a Vale passou dinheiro pro prefeito. E o prefeito não passou pra eles. E eles que eram... Dali, não estavam recebendo as benefícios. Mas depois, não tinha nada a ver. E tinha um... Era uma mina de ferro. Tinha outras paradas comerciais que a gente... Outros interesses. Porque os caras foram patrocinados. Entendeu? Pô, ninguém mobiliza 500 caras assim de várias tribos. Rolou uma parada. E expulsou a gente de lá. Só que aí, cara, até expulsar... A gente evacuou todo mundo. Só ficou... A gente conseguia tirar 12 pessoas pro avião. A gente começou a evacuar. Vacua, evacuou. Ficaram 36 caras só. Exército tomando contra a nossa casa. Lá tu não podia dirigir. Desde o começo. Dirigiu, bateu alguém. Vão te matar. E vão queimar o carro. Então tinha sempre um local. O local dirigiu, matou alguém. Vai pra polícia. Não para pra atender. Porque senão... Eu vi um cara tocando fogo numa mulher. Do meu lado, assim. Porque era ela de uma etnia. Ele era de outra. E eles brigaram lá por causa de uma faixa de terra. O cara pegou. Eu passando assim. Depois eu fui saber. A parada era meio... Meio selvagem. E aí, cara... Nesse dia... Foi mais um dia que eu virei pra Deus. Eu falei... Deus... Eu não sei o que vai ser daqui pra frente na minha vida. Mas... O que eu tô sentindo agora... E eu botei todos os 80. Pedi desculpa. Contei o meu erro. Mas, pô... Eu sou muito transparente, cara. Você veio pra não ter evacuado antes. É. Aquela dúvida. Você sabia se tinha informação... Não, eu tinha informação que era lá em Zogotá. Que não era no Paiano Recampo. Que eram nove quilômetros. Porra, e a gente tinha... Toda a informação era que era lá. E como não tinha aqui... Mas é na dúvida, meu irmão. Na dúvida, porra. Tira, foda-se. E tu parar a operação... Privada é complicado. Tu parar a operação. Depois em Moçambique eu paro uma operação de novo. E na reunião eu falo assim... Olha, eu já passei com isso na Guiné. Eu querendo manter. E eu falei... Olha, eu não assumo a responsabilidade... Se vocês... A guerrilha. Se vocês quiserem manter. Eu não assumo. E aí parou uma operação por sete dias. Eu fiz tudinho. Mas nessa reunião eu me lembro de eu bater no... Eu falei assim... Eu já passei por isso. Eu não vou passar. Eu já ri duas vezes. Eu não vou errar mais na minha vida. Entendeu? E aí, cara... Ali eu falei pra mim mesmo. Mas a história não acaba aí. Do que eu saí pro Exército. Acaba isso aí. Saiu de lá dia 22 de dezembro. Pensando que ia ser demitido. Sem... Caraca, acabou. Acabou o meu projeto. Onde vou trabalhar? Um cara, cara... Me recebeu. Era o diretor... A segurança empresarial dá vale no mundo. Aí ele fala assim... O que vocês fizeram lá... Pouca gente fez. Você vai pra Moçambique. Quero você lá dia 26 de janeiro. Tamo demitindo um cara lá. E você vai. Eu não. Não quero que demite. Você não tá entendendo. Isso aqui é muito privado. Nós não vamos perder você não. Pra Moçambique. 26 de janeiro se apresentando. Aí eu... Caralho. Foda-se. Eu tipo assim... Porra, tô empregado. Cara, cheguei em Moçambique. Era o Chagas lá. O oficial é o... O oficial é o R2. Aline ia comigo. Tentando ter filho. Pra caramba. Aline não conseguiu ir. Fizemos tratamento. Nasceu Antônia. Fiquei lá sozinho. Aí o Chagas chega pra mim e falou assim... Porra. Você é fieta. Não pode ficar nessa área aqui. Que o cara que saiu era uma área tranquila. Eu quero tudo lá no inferno. Quando que você quer? Chegou na sexta. Segunda. Tá bom. Leva a roupa pra uma semana. Fiquei três meses. Cheguei lá, eu plotei. Eu vou acabar... Porque eu saí do exército, tô aqui. Cheguei lá, plotei. Por isso que eu falo pra caramba. Vê aí quanto tempo tem. Eu falei assim... Que eu não conto as outras histórias da África. Eu conto as que mais me marcaram. Eu falei assim... Não tinha o que fazer? Tava morando na mina? Trabalhava o dia inteiro mesmo. À noite, eu ficava rodando. E aí eu vi uma parada estranha, né? Falei, caralho. Rodando na mina. Ali na área da mina. De carro. Falei, porra, né? O nego tá roubando combustível aqui nessa porra. Aí, cara... Comecei, meu irmão. Colei com um investigador que eu tinha. Não dava pra confiar em ninguém. Quem mais me roubava eram os guardas. O cara falou... Quem mais rouba é o guarda. Lá, nego roubava até teu pensamento. Guarda de reio, não podia ter. Os caras roubavam. Placa de sinilazão, tu tinha que furar. Os caras roubavam. Torra de alta tensão, os caras roubavam. Água, os caras roubavam. Talé do refeitório, os caras roubavam. Era nesse padrão. Entrava 40, 50, gente na luz do dia pra roubar. Era nesse padrão, a parada. Pra tu ver, 40 pessoas entrando, teu CF tá segurando no lugar, e tu fala, cara, eu vou roubar essa porra. Então, era muito trabalho. Só que eu sempre achei que o maior desvio é de fraude. Não é desse cara. Esse cara é o pobre fudido. A gente perde mais na fraude do que nisso. Isso aí é... Perde quando tu rouba um copo de carro e para uma operação. E isso vamos proteger. Vamos encurtar essa história. Porra, infiltrei, meu irmão. Cheguei em Chagas. Manda toda a segurança pra cá. Fiz uma operação de 24 horas. Quando acabou a operação, eu cheguei numa central de controle que tem a Polícia Federal. Levei documento. Por isso que eu fiquei três meses. Porque aí eu comecei a investigar. Acabava o dia, eu pegava papelada. Cara, eu fui contabilizando, pegando os nomes, evidência, controle. Dava um desvio de um milhão e meio de dólares que eu contabilizei. Por mês de combustível. E aí, porra, eu tava aqui já com 71 nomes. Aí o Chagas, porra, para, para, cada minhoca é uma... Tu queres, vai demitir a mina toda. Eu falei, não, porra, tô fazendo meu trabalho. Não, para, para, que nós vamos apresentar o diretor. Chagas tá aí que tá de prova. Vamos apresentar o diretor na segunda. Aí, cara, beleza, eu dormia. Era uma sexta. E nesse dia o Dalmar, que trabalhou comigo na Guiné, salve o Dalmar, ele passa na minha frente assim, porra, tu tá aqui, tô aqui também, troca telefone. E... Ó, tô já numa casa lá fora. Vamos tomar uma cerveja no final de semana. Beleza, eu tava cansado. Cara, só que quando eu dei o carro pro Álgebra, na rocha, foi a chave do alojamento. E o desgraçado, o Álgebra não atendia o telefone. Irmão, não tinha onde ficar. Irmão, liguei pro Dalmar, Dalmar voltou. Beleza. Fui pra casa do Dalmar, sexta-feira, churrasco, sábado, chamou os brasileiros churrasco. Quando chegou domingo, 10 horas da noite. Eu, caralho, tem que apresentar a parada, vou dar uma revisada. Aí eu falei, Dalmar, você não é de praxe, mas eu... Eu tava... Tinha gente grande ali, né? Porra, eu falei assim, Dalmar, dá uma olhada aqui, que o cara que tu falar que tu acha que eu não tenho evidência, eu tiro. Depois eu vou pegar ele. Aí ele olhou, pá, 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 pá. Atira esse cara aqui. Então, beleza. Agora vem porque que eu... Ali eu tive certeza porque que eu saí do exército. Quando eu virei pro Dalmar, não sei qual é a religião de vocês, cada um, já falei isso, cada um interprete do jeito que quiser. Até ali eu era espírita kardecista. Eu falo assim, Dalmar, tô com medo, eu cruzei os braços. Quando eu olhei pra ele, não era mais ele. Te juro. Te juro. Como a terra há de comer, meu, como não era ele. Afeição dele tava mudada, ele tava curvado, e falando como um preto velho. E eu era espírito, mas eu acreditava muito. Era muito... Nunca tinha visto. Meu pai era médio, mas eu não tinha visto. Nunca eu tinha visto. Então, meu irmão, só que quando tudo isso acontece, eu tomo um choque aqui, que eu levanto. Eu levanto da cadeira e volto. E eu cruzava o braço, cara, descruza o braço, sou teu amigo. Aí eu descruzava. Aí ele começava a falar, eu cruzava o braço. Eu descruzo o braço, sou teu amigo. Eu descruzava. Descruza o braço. Cara, encare você aí, que é evangélico. Encare de como qualquer coisa do mundo. Encare que foi um momento meu paranormal, mas é um momento que eu vivi. E a gente não tem que ter preconceito nesse mundo. Uma coisa que eu aprendi na África, que todas as religiões, tirando aquelas do mal, todas do seu jeito, levam a Deus. Aí, cara, eu pensava, o cara falava. Eu pensei no Jean-Pierre. O cara falou, esse cara tá bem. Eu pensei nas pessoas que foram no Haiti, que a gente mandou, marcou o encontro. Vocês fizeram da melhor forma, sem ódio, sem raiva. Eu pensava, e o Dom Mário falou, Dom Mário sabe essa porra. Eu pensava, o cara falava. Eu pensava, o cara falava. Irmão, eu comecei, depois eu fiquei três dias acordado, com medo. Luzes acesas, porra, negócio do doido. Eu falava assim, teve uma hora que eu falei, eu vou parar de pensar. Eu não conseguia bloquear meu cérebro. Eu pensava, o cara falava. Aí eu, parei assim, aí eu, não sei o que ele fez, eu comecei a relaxar. Aí ele, sou teu amigo, tu já viveu aqui, não sei o que, que não sei o que, que há tantas vidas atrás, não sei o que, você evadiu uma, evacuou uma galera que estava aqui, depois você prometeu, agora você vai voltar aqui para dar o remédio para ele, e você acha que foi fácil te tirar do exército? Lera, eu juro para vocês, uma terra de comer. Quando o cara falou isso, tudo se apagou, e eu estava dentro do carro de novo falando para a minha mulher, eu vou embora do exército. Não estou de sacanagem. Quando ele fala isso, você acha que foi mole? Nós trabalhamos muito para você estar aqui. Você tinha que estar aqui. Você tem dívida aqui. Quando ele falou, você tem dívida, visto aqueles moleques, que eu gostei de ver, vieram, uns três ali, ver na minha imagem. Três moleques que eu ajudei para caralho. Começou a vir uma imagem, vinha a imagem na minha vida. Só que tem muito, aí ele fala assim, muitos, você ajudou que estão lá, mas tem muitos que estão aqui. Cara, é uma parada louca. Ali, 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 aí ele foi embora, que estava uma hora que eu já estava assim, volta a dar o mar comigo, volta a dar o mar. Acho que ele se sentiu, porque eu falei, cara, isso é um sonho, eu estou dormindo, eu estava falando com o cara, e agora eu estou aqui, que porra é essa? Dalmar voltou assim, aí eu falei, caralho, bicho, que porra é essa? Pô, André, eu não ia passar na rua aquele dia. Quando você chegou na minha casa, eu sou um bandista. Esse cara colou do meu lado e está querendo o tempo todo. Quando tu falou, e eu segurando, quando tu falou que tu estava com medo, ele veio, eu não aguentei. A parada doida, menina. Sei lá, o que aconteceu, mas o que eu lembro foi isso. A partir daí, meu irmão, três dias sem dormir, e eu não falei isso com ninguém. Até que um dia eu pedi a rio, falei, cara, ficava assim na cama, já estava igual um zumbi. Liguei para o meu pai, falei, pai, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, faz prece, faz oração, porra, eu preciso dormir. E aí, consegui seguir a minha vida. Então, por que eu saí do exército? Porque eu quis, mas eu fui influenciado, eu tenho essa convicção, porque a minha decisão foi muito, eu ligo para o cara, desligo, eu vou embora do exército. E eu não voltei atrás em nenhum momento. O coronel Barroso Magno falou comigo, o coronel Ziro, uma galera ligou para mim, eu falei, cara, eu estou convicto, eu tenho que ir para a África. Quando o cara falou também que era a África, eu falava, eu tenho que ir para a África, eu não sei porquê, mas eu tenho que ir. Então, eu encurtei aqui, mas basicamente, essa é a história do que eu me lembro e do que é real, para mim. Eu respeito todas as religiões, uma coisa que eu aprendi vivendo com um muçulmano, tinha maior medo. Cara, tem cara de muçulmano, o jirá deles é bonito para caralho. O verdadeiro jirá, a verdadeira Guerra Santa, é bonito para caramba. Moçambique tinha muçulmano também. Eu conheci cara do indiano, eu conheci, no Malau, quando eu morei no Malau, eu conheci gente católica, previstiriana, apostólica, evangelho, cara, tudo hoje eu tiro um negócio, porque eu saí de lá com a concepção seguinte, velho, não tem uma verdade única, entendeu? Não tem.